Pois é, Tatu, era por volta de 16 horas quando este crime aconteceu. Um homem acabou entrando em um estabelecimento comercial localizado no centro aqui de Umoarama e informando aí que queria o celular da atendente, a empresa do segmento de estética. Quando ela percebeu que se tratava de um roubo, a mesma acabou gritando a outros colaboradores do estabelecimento e também alguns clientes que ali se encontravam. O suspeito, então, assustado, acabou saindo, fugindo do local. A polícia militar foi acionada através do número 190. Uma equipe que estava próxima acabou indo até a este estabelecimento. Quando lá chegou, a vítima informou para os policiais que o suspeito entrou no local querendo o seu aparelho de celular e aí ela acabou reagindo com alguns gritos, pedindo aí por socorro a outras pessoas que estavam também no salão. O homem acabou fugindo e a polícia fez patrulhamentos. Nas mediações da antiga estação rodoviária aqui em Umoarama, os policiais acabaram se deparando com um homem com as mesmas características. Ele foi abordado, o mesmo possui 21 anos, já tem outras passagens pela polícia, pelo crime de furto e aí acabaram entrando em contato com a vítima, informando sobre o suspeito que havia sido abordado, repassando algumas fotos, inclusive ela reconheceu como sendo o autor desta tentativa de roubo. Diante dos fatos, a equipe policial encaminhou a vítima e também o suspeito até a delegacia. Quando os policiais foram fazer uma revista minuciosa no corpo do abordado, a polícia acabou encontrando uma faca de cabo branco, bem possível que ele utilizaria esta arma branca para praticar algum tipo de crime. Ele foi encaminhado até a delegacia e apresentado para o delegado ali na sétima subdivisão policial. A informação é esta, Tatu. Volto com você no estúdio.